Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR, um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora, tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor pra alegrar meu dia. E se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Tipo, largar três, largar duas, largar essas peças, largar esse aqui, largar essas cachaça, peças lata, largar um monte de panela desse, não é preciso tá com panela. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou logo na cidade. Não vou dormir, não vou comer nada. Achamos um filme não revelado. Vamos ver. Nos arredores da cidade, eu encontrei um corpo de um homem segurando uma câmera. Claramente ele estava filmando algo antes de morrer. Não sei se vou encontrar algo de novo, mas tenho que me certificar. Preciso de um laboratório fotográfico para revelar o filme. Tarefa. Encontrei reagentes na loja de eletrodomésticos e desenvolva o filme. Itens na categoria de missões. Categoria de missões. Esse aqui. Olha só. Você não conseguirá ver esse filme de 8mm até ele ser revelado como fotos. Primeiro coloque o filme em um tanque especial. Liberamos aqui mais benefícios. Vamos selecionar. Duração de efeitos positivos. Sistema imunológico forte. Cara, militar. É esse aqui. Tática. Tática de combate. Restaura um ponto de ação. Ponto de ação é a energia que a gente gasta na batalha. Então, com certeza. Opta sempre de pegar esse aqui. Não importa qual seja os outros. Sempre pega um militar. Liberamos pistola artesanal, munição e pólvora. Legal. Legal. O que eu vou fazer, velho? Eu vou passar aqui nessa casa, que é o meu caminho. Vou pegar. Pega água. Faca. Pega tudo isso aqui. Loja de caça e pesca. Ninguém no chat. Vou pegar aqui o meu carregador. Vai que o meu celular descarrega, né? Vou ficar aqui até 7 da noite. Loucura. Tá bom. Chegamos aqui no restaurante. Pega tudo no restaurante também. Eu acho que a gente vai passar uns dias nessa cidade. Então, eu vou pegar tudo indiscriminadamente. Hospital. Por que que eu não passei na loja de caça e pesca? Pega. Por que, cara? O que que tem nessa loja aqui? Olha só, velho. Ia ficando pra trás. Por que eu não sei? Tá. Hospital. Não. Eu vou pegar água. Pega. Esse aqui é o quartel, tá? Esse aqui é muito bom, cara. Muito bom. Olha essa caixa de arma. Talvez a gente ache uma coisa legal aqui. Nada. 30x25. Esse dano é pouco. Já vou desmontar logo de cara. Uma munição de fuzil que causar 30 de dano, não é legal, não. Tá parecendo dano de pistola. A cabeleira toda bagunçada, velho. Vou pegar esse livro. Ver o morto. Ó, os mortos militares, eles sempre tem coisa legal. Armas, ração, viu? Nunca deixa os mortos militares sem ser checados. Sempre vasculha os cadáveres deles. Pega tudo. Fica a farmácia. A farmácia do... O centro de enfermagem, né? Falar direito, senão vai ter cara enchendo o saco aí no... No chat. Dizendo... Ai, você não fala direito os nomes. Fal no cu. Tá, vamos lá, pessoa louca. Pega aqui, meu filho. Finalizar de novo. Finalizar de novo. Bora, você não vai vir, não? Ó. Matei. Ih, uuuh. Matamos com uma bala só. Proxa. Não temos energia o suficiente. O que a gente vai fazer? Fumar um cigarro. E a nossa energia tá baixando. Eu acho que é porque a gente não fumou. Ficou muito tempo sem fumar. Procure no corpo. Procure nesse aqui também. Achamos uma... Desmonta. Pega esse aqui. Agora a gente vai na garagem. Hum, eu vou abrir com esse aqui. Ai, foda. Ah, vamos ver o que a gente vai achar aqui. Um corpo. Ih, velho. Essa aqui é boa. Só que tá quebrada. Vou desmontar. Ela é pequenininha. Ela gasta só um ponto de ação, se não me engano. E o dano dela é bom. É como se fosse uma pistola. Só que ela é muito mais forte que uma pistola. Procura. 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 Achando o 3 AK. Ih, 4 não. Deixa um... Não é pro santo. Pegar, cara. A gente vai desmontar. No caso, o santo sou eu, tá? O deus desse mundo. Pazerna. Vamos tomar um cigarrinho. Agora que a gente já tá viciado, a gente não tem mais qualquer compra indicação ao fumar não, tá? Pode fumar igual uma caipória agora. Não dá nada. Negócio agora é só achar cigarro. Pronto. Limpo o corpo. Achamos mais uma AK... AKSU. AKS74. Não é AKSU, não. Cata. Cata. Bebe essa porra. Cata isso aqui. Alguma coisa pra comer, cara? Eu come isso aqui. Isso aqui é uma universidade. Universidade não. Isso aqui é uma escola técnica. A universidade é um pouco maior. Escola técnica. Vamos catar isso aqui. Pegando. Escola técnica. Sala de aula. Procura. Essa arma a gente já tem. Esse aqui é o que? A garagem? A piscina. Vamos procurar. Ih, pegamos uma... Uma bateria. Vamos carregar essa bateria? Não dá. Não dá pra carregar a bateria. O que que eu vou fazer aqui? Olha só. Quebra isso aqui. Pega essa linha. A bateria é pesada, né? Olha só. Faz a fogueira. Agora chega aqui na bateria e funde ela. E a gente pegou o chumbo. O chumbo da bateria. Vamos abrir essa merda aqui. Catar os livros. E agora chegamos na nossa missão, hein? Mercearia. Arrumbando a porta. Dar uma fumadinha, né? Pra energia. Vamos lá. Catamos tudo. A loja de eletrônicos. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Não aconteceu nada quando a gente chegou. Procura. Tanque de revelação. Serve para revelar filmes, indivíduos e fotografia. Coloque seu filme no tanque. Use o menu do item filme. Colocar o filme no tanque. Inserir. Botamos o filme no tanque agora. Agora a gente vai ter que botar esse carinha aqui, ó. Beleza. Isso é o que, velho? Líquido fixador de fotos. Agora a gente vai ter que lavar. Olha só, velho. Um cogumelo. Todo mundo já esperava esse aqui, né? Uma bomba atômica. O cara esfumou uma explosão de uma bomba atômica. Ele deve ter morrido na onda de choque ou pela radiação, alguma coisa assim. Quantidade de componentes encontrados. Velocidade de criação de itens. Isso aqui é totalmente inútil. Duração de venenamento e ferimentos. Dano de pistola. Eu vou pegar esse aqui, tá? Porque esse aqui vai ajudar a gente na hora de montar carros e tudo. A gente vai achar mais peças. Beleza. Bom, podemos vazar, né? Vou pegar aqui nessa casa. Procurar. Limpe esse corpo. Pega tudo. Agora a gente vai passar uns dias aqui nesse abrigo, tá? Eu só preciso largar umas coisas. Larga isso aqui. Larga, larga. Larga. Eu vou pegar madeira aqui, tá? Não dá pra fazer nada sem madeira, velho. Você precisa de madeira pra cozinhar. Pegar toda essa madeira aí. Bora botar mais um café? Eu já tô doido pra ir no banheiro de novo. É muito louco como é que funciona essa Twitch, né, velho? Tipo assim... Você meio que faz live pra uma pessoa, duas pessoas no começo. Até você... Epa! Já ia botar fuga aqui, ó. Até você crescer... Tipo assim, no começo você tá sozinho, velho. Você tá falando pra ninguém. Mas aí tu persevera. E aí começa a entrar gente. E aí um ou dois gostam de você e fica. Aí começa a chamar mais gente. É legal. É legal. Tipo assim, a gente já joga sozinho, né, velho? Normal, a gente já joga sozinho. E você começar a jogar e ter companhia. Por enquanto, mesmo assim, você ainda não tem companhia. Mas, porra. Logo, logo chega as companhias e vai ficar legal. Imagina daqui a um ano, dois anos. Como é que vai estar, velho? O que importa é começar, né? Você iniciou um processo. Como você vai estar daqui um ano ou dois. Aí vai de você aprender, se desenvolver, persistir. Você persiste, você alcança. Bom, cadê aqui? Começa a parada? Não, não vou começar agora não. Isso aqui é linfa, tá? A gente conseguiu matando as baratas. Baratas. Posso cozinhar isso aqui, urep. Temos álcool. Vamos comer isso aqui, tá? Ih, gasta saúde. Não dá. Vou fazer uma parada legal. Não vou gastar arroz, não. Mel também, não. Água. Três garrafas de água. Não. Pronto. Só para dormir. Nossa, cabeça pesada. Parece que eu comi maconha. É, café quente. Mano, se você gosta de café quente, você é louco. Sinceramente. É o que gosta de café quente, né? Dá para fazer massa de macarrão, assim, ó. Com água, sal, panela, fogueira e um saco desse. Não dá para fazer mais água. Tá bom. Estamos acordados? Vamos ler esse livro. Adquirir conhecimento, né? Experiência. Eu acho que dá para ler mais esse. Mago, tu? Ih, velho. Tem livro para caramba, eu falei. Tá cansado, né? Turminho um pouco. Eu fiz uma cabana. Eu não fiz uma cabana, velho. Que merda. Era para ter feito a cabana. Ela dá bonas de descanso. A cabana aqui, ó. 20%. Você descansa 20% melhor. Se você dormir 10 horas, 20% é uma hora de... Não, é duas horas de... Se você dormir 10 horas, 20% é duas horas. E... Estamos aprendendo bastante coisa, hein? Quem... Quem em sã consciência, no meio de um apocalipse, pensa em fazer sushi, cara? Tem que ser muito doente para o cara pensar em fazer sushi no meio do apocalipse. Essa pessoa, ela não bate bem na cabeça. Pode falar o que quiser, mas ela não bate bem na cabeça, tá? Pronto. Conseguimos aqui fazer um ensopado rico. Vamos ver o que dá para fazer agora. Cola de osso. Não temos ossos. Dá para fazer uma clava? Dá para fazer uma clava. Uma besta. Vamos fazer uma besta. E os virotes. Poxa, velho. O virote precisa de sucata e de cola. Isso aqui. Precisa de pederneira. Pólvora. Pólvora dá para fazer. E agora vamos dormir, né? Dormir mais uma vez. Vou fazer mais uma fogueira aqui. Quanto mais fogueira você faz, elas... Tipo assim... Olha só. Tem aqui três fogueiras, né? Tem uma em 20 horas. Se você tem três fogueiras, elas vão queimar em três dias. É bom. Assim você... Economiza. Você não precisa ficar fazendo fogueira toda hora. Consertar a bike. Conserta de novo. A roupa não precisa. A mochila não precisa. Vamos ver aqui os equipamentos. Eu vou desmontar uma arma dessa. Não dá para desmontar. Tem que esperar quebrar, né? Para. O que eu vou fazer aqui agora? Não. Eu não tenho arma de... Eu não tenho munição de fuzil de assalto. Eu vou desfazer dessa carta. Poxa, a gente tem muita coisa no chão. Cara, beba água. Você vê que se você bebe água... Você está no banheiro toda hora. Se você está no banheiro toda hora... Você está ocupado. Se você está ocupado, você não enche o saco de ninguém, tá ligado? Então, beba água e não enche o saco de ninguém, velho. Não enche o saco de ninguém. Porque ninguém está nem aí para a sua vida. Essa é a verdade, cara. É o que ninguém te conta, mas ninguém está nem aí para a sua vida. Não enche o saco. Beba água. Se cuide. Quem se cuida, não cuida dos outros. Ou pelo menos... Ou pelo menos só cuida dos outros quando... Já está completamente cuidado. Eu estou falando merda demais aqui. O meu o que, velho? Quem já comeu... Vamos cozinhar aqui isso aqui. Isso aqui é uma lata de leite condensado, tá? Lata de leite condensado cozido. Uma lata de leite condensado cozido traz lembranças de infância. Não me traz não, porque eu... Porque várias vezes eu comi. Mas é bom, velho. Teve uns tempos atrás que eu fiz também. Nossa. É um doce de leite. Delícia. É um doce de leite. E você, chat? Vocês gostam de leite? Vocês gostam de leite? Sim, eu consigo. Vamos aqui dormir mais um pouco, não. Vamos fazer nossos virotes. 18 virotes de besta feitos. Sabe o que dá para a gente fazer também? Uma parada legal? Olha só. Dormi. Meu cabelo. Nossa, velho que cabeleira louca. Dormimos, né? Pega as coisas. Deu aqui 113%. Muita coisa. Coloco aqui essa massa. E coloco isso aqui. E água. Agora a gente come. A massa com carne imuída. E o nosso peso foi para 97%. Olha só. Legal, né? Duvido que vocês saberem disso. Vou cozinhar isso aqui. E a gente tem... E a gente tem... A gente agora tem... É... Vamos fazer essa receita mais duas vezes. Vai, três. Alguma coisa assim. Mas a gente vai direto. E de viagem. Olha só. Ah, esse aqui é interessante passar, tá? Pega, 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 pega. Passa na farmácia. Olha o gato abrindo a porta aqui. Gato. Velho, o gato abre a porta. A porta é de vidro de correr. Ele bota a pata na porta. E puxa ela ali. E ela abre. Até os animais hoje em dia estão diferenciados, velho. Que isso. Estamos chegando em... Praiaza. Praiaza, praiaza. Alguma coisa assim. Mano, eu gosto de passar nessa loja de caça e pesca, velho. Não tem jeito. É que eu vou passar também. Que vai que... A gente pega enxofre. Vamos ver se tem alguma arma legal nesse cara. Ah, desse cigarro. Cigarro é bom. Falando nisso, bora tomar. Loja de caça e pesca. Vamos ver. Muitas armas. Desmonta. Desmonta. Pega tudo. Aqui é um restaurante ou uma cantina? Uma cantina. Vamos abrir. Mas que é esse morto. Conseguimos aqui um respirador, comida. E agora a gente vai ler esse livro. Pronto. Descobrimos uma receita de bolinhos pelmeni. Nunca vi. Nunca vi mais gordo. Agora a gente vai reto. Cara, eu tô com medo de... Pera aí. Pera aí. Calma, calma, calma. Cadê, cadê, cadê? Benefícios. Vida. Vai acabar em nove horas. Não, não dá pra gente chegar em algum lugar aqui. Eu fico com medo de acabar o efeito no meio do nada, porque se acaba no meio do nada, na hora que acabar o efeito ali da carga, a gente vai parar no meio do nada, tá ligado? A gente não vai ter mais peso esse aqui. Vamos parar logo pra descansar aqui. Vamos parar logo pra descansar aqui. Eu vou abrir. Vou pegar com o achado mesmo. Corta lenha. Agora, agora eu vou cortar com a mão. Corta lenha com a mão. Mão, cigarrinho. Corta mais lenha. Vinte e dois. Vou precisar de mais três. Três madeiras. Quatro madeiras. Não, cara. Pera. Três. Pronto. Agora eu venho aqui, passo a casa, monta a fogueira e a gente dorme, descansar. Vamos pro meu cafezinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Mano, o nosso peso tá alto ainda. O que tá acontecendo? Vou sentar um daqui pra ver. Ah, entendi. Deu uma bugadinha. Consertar a mochila. A roupa não precisa. Consertar a bike. Mano, eu tô cheiroso. Passei perfume ontem. Na roupa, né? Porque hoje eu já tomei bom minhas duas vezes. Eu gosto de tomar uma coisa. Cachaça, velho. Essa cachaça tá pesando pra caramba. Mas foda-se. Bora preparar aqui nossa massa com carne moída. Pronto. E aí a gente vai conseguir seguir viagem. Paga, pega o carvão. Tome a massa com carne moída. Mano, meu cabelo deve estar horrível. Eu não tô vendo porque estou na tela do jogo. Conseguimos andar agora. E... E manda. Chegamos em Olonetes. A vila pesqueira. Olonetes. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, eu tô pesado. Depois eu vou nessa merda. Vamos logo aqui. Ó. O que que eu vou fazer? Esse aqui é o limite entre a floresta e o ermo. Eu vou largar as coisas. Aqui, eu tô na floresta. Dentro do meu acampamento. Eu tenho também o ermo. Eu posso pegar os itens e os inimigos dos dois biomas. Cara, se você chegou até aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que você tenha se divertido com o vídeo. Espero que você tenha gostado de alguma dica que eu tenha dado. Ou rir de alguma besteira que eu fiz. Que eu falei. Sei lá. Qualquer coisa. É isso aí. Valeu. Tamo junto. Beijo. Eu vou deixar aqui nos cards a nossa playlist. E se já tiver saído vídeo novo. Vai tá na recomendação. Mais uma vez, obrigado. E até o próximo. E aí O que é isso?